Deus deu a sua palavra, grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. Teremos um grande programa Boas Novas no ar de hoje. Nós vamos cantar com uma voz muito bonita do nosso convidado de hoje. Daqui a pouco eu apresento quem está aqui comigo antes. Eu quero ir para a central de semeadores. Pastor Renato, tudo bem, meu amigo? Tudo legal, André. Como é que estão as novidades aí? Temos aí pessoas ligando de todo o Brasil? Isso aí. Hoje é o pessoal do Nordeste que estão em peso aqui, André. Maravilha. Coisa boa, né? O Marco Parente, lá de Teresina, Piauí, participando com a gente pelo nosso WhatsApp, sintonizado na Boas Novas. E também a irmã Naires, de João Pessoa, Paraíba, pedindo oração pela sua família, por toda a sua vida também. Que coisa boa é a Boas Novas estar alcançando o nosso Nordeste. A Boas Novas fazendo parte dessa evangelização, né? Dessa grande região brasileira e que continua tão carente do evangelho do Senhor Jesus. E é por isso que é importante, André, o nosso telespectador de todo o restante do Brasil, semear na Boas Novas, não é verdade? Porque é um projeto, é uma realidade. 24 anos de milagre no ar. Vem semear, gente. Os contatos estão passando aí no seu vídeo, formas de contribuir. Estamos aqui à sua disposição. E eu recebo, assim, com muita alegria essa notícia do pessoal do Nordeste, né? Faz muito tempo que, assim, o povo de Deus às vezes era desunido, o pessoal falava muito disso. A gente estar no ar em Nordeste e ter essas ligações é fruto de uma parceria que nós fizemos com a Rede Gênesis. Então, metade da programação da Rede Gênesis em todo o Brasil está com o conteúdo da Rede Boas Novas. Então, a gente entra no Nordeste também por ela e também pela TV a cabo, o ITV, canal 210. Não é isso, pastor Ronaldo? Isso mesmo, isso mesmo. Em todo o Brasil, para quem tiver também essa TV assinatura, pode ter acesso a Boas Novas, além de outros canais pelo Brasil em TV aberta, TV fechada ou por satélite. Obrigado, tá, pastor Ronaldo? Um grande abraço para todos também do Piauí e da Paraíba que ligaram entrando em contato conosco e semeando aqui na Rede Boas Novas. Eu quero apresentar para você aqui, assiste aqui o Boas Novas no ar. Eu não me canso de falar de um projeto infantil chamado Missão Arpa. Eu já estou falando há meses disso aqui e foi lançado, a Rede Boas Novas colocou gratuitamente no YouTube esse filme musical em animação para ensinar as crianças sobre o valor dos hinos, do conteúdo que tem, da teologia que está inserida na harpa cristã. São hinos e corinhos que são cantados por todo o Brasil, em todas as igrejas. E nós fizemos uma versão de animação infantil muito diferente, muito inovador, que eu quero te apresentar. Veja só. Encontramos! Meu Deus! Ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queiro da cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham, entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Oamen, o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus. Podemos fazer de novo? Please! Essa é a Missão Arpa, disponível já no YouTube. Só lá no YouTube, bota lá. Missão Arpa, siga, dá um like lá e siga o canal no YouTube e assista. Tudo gratuito. E também em breve em todas as livrarias cristãs em CD e DVD e nas plataformas digitais de áudio e de vídeo. Eu vou para o rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Uma alegria muito grande receber aqui no Boas Novas no ar para você conhecer pela primeira vez aqui comigo também, batendo um papo. Estou falando do Cláudio Moura, ele é líder da banda Bálsamo. Cara, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. A banda tem toda a galera, mas acho que nem acabei no sofá. Vamos trazer só o Cláudio aqui. Cláudio, obrigado pela tua presença, tá, amigão? Eu que agradeço, André. Voz era um, né? Já trabalhou em rádio, locutor? Assim, pela voz. O pessoal nunca te convidou não para fazer nada disso, não? Já, já convidado. Mas eu fiquei focado na música. Mas eu já tive muito interesse de... Já brincou alguma vez? Já, já. Tu brinca de vez em quando? Nas próprias rádios mesmo. Já emitei o Cid Moreira e assim vai. Como é que é o Cid Moreira? É... Boa noite. Isto é fantástico. Tu explora isso, com certeza, então, na tua música, Grave. Sim, sim. Então, rola um pouco disso, né? Na hora de cantar. Não tem como tu fugir, né? É, eu... Como eu nasci já com o Grave, eu gosto de cantar as canções no Grave, mas eu procuro também a extensão da voz no Drive, né? Porque também é um pop rock, então, por o fato de ser rock, eu posso dar uma esquentadinha, dar uma distorçãozinha no Drive na garganta e alcançar algumas outras notas mais altas. Que inveja da voz. Boa Zerã, top, né? Me fala um pouquinho de você também. Você nasceu em São Paulo. Sim. Não na capital, no estado de São Paulo? É, nasci na Baixada Santista. Sou Santista, torcedor do Santos. Não tem como ser diferente. E eu vou tentar ser rápido aqui, mas eu comecei a minha carreira musical no meio secular. Ok. Você é de família cristã? Nasceu em lar cristão? Não, não, não. Meu pai era músico também, né? Ok. Vim de uma família de músico, meu avô também. Todo mundo... Todo mundo. A voz é por parte de pai? É. Então, todo mundo tinha um vozeirão assim? Sim, tinha. Meu irmão tem. Meu irmão, infelizmente, ainda não é um cristão, mas meu irmão faz parte de um grupo dos Beatles, que viaja o Brasil todo, até fora do país. Show de bola. Ele é o John Lennon, ele faz a parte do John Lennon. Uh, que legal. Então, a gente nasceu nessa família de músicos e eu tive uma experiência grande no meio musical, secular. Tive um empresário que foi empresário do Roberto Carlos durante cinco anos, meu amigo Charles Nogueira, lá de São Paulo. E ele, na época, fez um contrato comigo, eu fiquei trabalhando junto com eles lá. Trabalhei aí junto com... Abri show de grandes nomes, trabalhei com Nando Reis, que era do Titãs. Abri show do Barão Vermelho. Gravei junto no estúdio lá com o Nat Rutz, de reggae, o Alexandre. Então, conheci muita gente lá fora do secular e... Você deu uma bagagem musical, técnica muito grande. Só foi para acrescentar. Claro. Para hoje, já tem dez anos, né, o ministério, já tem dez anos, já tem onze anos na minha conversão. Como é que foi? Eu gosto dessas histórias, assim, convidado, foi numa igreja, foi... Não. É interessante, eu gosto quando tem essas experiências, assim, André, não foi necessariamente normal, como é, entro em igreja, apelo, vou na frente. Às vezes, Deus trabalha de maneira diferente, às vezes dói, às vezes não, não sei. É, meu caso foi bem terrível, assim. Doeu um pouquinho. Mas, assim, lá na minha casa ninguém era evangélico, ninguém conhecia Cristo, e minha irmã se converteu. E eu comecei a namorar com uma menina, né, que hoje é minha esposa, a gente já tem 15 anos juntos, casados, graças a Deus. Tem filhos? Não, não tenho filhos. Apesar da minha correria de vida, não dá para eu levar filhos. Viagem, estado, estado. Verdade, amigo. Mas, a minha irmã, certa vez, ela é uma nova convertida ainda, ela pegou e entregou o material, e eu vindo de São Paulo, direto, tocando, fazendo shows em São Paulo, e pouco tempo de ir para a Baixada, e quando eu fui visitar a minha mãe, ela morava com a minha mãe, ela me entregou um DVD, e nesse DVD, ela falou, assiste lá. Eu falei, o que é isso aí? É um show de rock e tal? Nessa época eu tinha um cabelão até a cintura, hoje está mais na paradinha. Ela falou assim, não, é um DVD, você vai gostar. Eu falei, que DVD de quê? Ela falou assim, é uma mensagem de Deus. Eu falei, pronto, você já está nessa onda, negócio de crente. Meu Deus do céu. Eu falei, tá bom. Aí levei, como ela é a minha única irmã, hoje é uma pastora, ela mora em Goiânia. Uau. E eu levei lá para casa e passou alguns dias, e eu subindo, descendo serra, e ficou lá uns três meses. Quando eu desci, certa vez, eu digo que o Espírito Santo preparou tudo. Eu estava sozinho no meu apartamento, na Baixada, e aí eu coloquei o DVD, falei, vou assistir que eu vou visitar a minha mãe e a minha irmã vai me perguntar. Só para... Só para sair, eu falei, vou colocar só um pedacinho, na hora que ela falou, já assistiu? Eu falei, já, já assisti um pedacinho. Está vestido assim o cara, fala assim, né? É, exatamente. Falei, vou dar pause lá, vou ver o que ele vai falar. E aí eu coloquei, apareceu um homem lá de terno, em gravata, um bigodão assim, e falava assim, e o título da mensagem era Céu ou Inferno? Qual é a sua escolha? Caramba, hein? Eu tive assim, talvez eu, se eu fosse evangelizar um irmão meu de sangue, eu daria um negocinho mais light. Ela já mandou violento. A minha irmã me conhecia, e Deus também me conhecia. Eu entendi, precisava ser assim mesmo. É, precisava ser assim. E aí quando eu falo Céu ou Inferno, qual é a sua escolha, meu currículo estava todinho para quem não... para o inferno. E aí a mensagem foi baseada no Apocalipse 21, versículo 8. Aqueles que iriam para o inferno, e meu currículo estava ali. Então, ali na minha sala mesmo, eu me ajoelhei, entreguei a minha vida a Jesus, e larguei tudo e... Eu acho legal assim, né? Até a gente estar na televisão, a importância de mídias, de televisão, de comunicação para isso. Acho que você é um de milhões de pessoas que tiveram encontro com Deus através de um DVD, de um programa de televisão, de uma mensagem, né? E um meio de comunicação na internet que seja... Deus não precisa só de igreja para salvar pessoas, né? Ele tem encontro direto com as pessoas. Nesse tempo, nessa bagagem musical, tu tinha algum contato com música cristã? Bem pouco. Nem a som livre, nem outras gravadoras que trabalhavam com o meio secular. Então, era só restrito mesmo a outras gravadoras. E não chegava aí. E quando você falava de música evangélica, você entendia aquelas cantoras com o cabelo até lá embaixo, com a saia até aqui, e que cantava aquele vibrato que não parava. Fica meia hora de vibrato ali. E era isso. Mais voltado para o público pentecostal, que eu gosto muito. Venho de uma igreja pentecostal, sou de uma igreja pentecostal. Sou assembleano. Somos juntos. Somos babléia, nós dois. Estamos juntos. Então, era isso. Mas aí depois foi abrindo o mercado gospel, as músicas. E hoje, ao Cubo e outras canções. E me fala o que veio de primeira, de prima. Então, você como músico, um relacionamento, Deus começa então a trabalhar a sua musicalidade para ele. Qual é a primeira música que te veio, que tu lembra? Vamos fazer uma palhinha de algumas coisas para conhecer um todo, até a gente chegar nas músicas recentes. Então, vamos cantar no meu primeiro disco, né? São dois discos, o Elec e o Dona de Tudo. E o primeiro disco é a música Bálsamo, que deu título até o nome da banda. Legal, vamos ver um pouquinho dela. É assim. Estudo para ti, minhas mãos, a minha alma tem cedida de ti, Senhor. Como terra sedenta, como criança nos braços do Pai, eu confio em ti e necessito da tua presença. Ó Senhor, então, escute o meu clamor. E eu vou na contramão do mundo, porque tu estás na direção. Derrama o teu bálsamo e cura as minhas feridas das estradas dessa vida. Porque não há vitória sem as lutas, não há estrada sem as curvas, não há vazio que não possa ser preenchido. Ó Senhor, então, escute o meu clamor. Eu vou na contramão do mundo, porque tu estás na direção. Meu Senhor, pode viver o teu fúria, tempestade. Eu não desisto de ti, Senhor, pode viver o teu fúria, tempestade. Minha casa está firmada na rocha. Porque o Senhor é o socorro presente na angústia. Sabe o que é sensacional? A gente estava conversando ontem, eu gosto muito de ouvir música, eu ouço tudo, filtro o que eu acho que é bom, gosto de musicalidade. Legal. Dá pra ver que você conviveu com... Nando Reis, Arnaldo Antunes... Arnaldo Antunes. Ouve tudo aqui, é uma mistura, assim, da musicalidade, muito forte, assim, no ouvido, diferente, muito bonito. E bacana, assim, das referências. Acho legal que Deus trabalha pessoas diferentes pra trazer referências diferentes. Essa letra é tua. É minha. Foi sensacional. Eu vou na contramão, porque tu estás... Eu vou na contramão do mundo, porque tu estás na direção. Pode viver o teu fúria e tempestade, que eu não desisto de ti, porque minha casa está firmada na rocha. Isso é um testemunho, porque depois que eu larguei tudo, e eu larguei tudo mesmo, eu olhava pra cima da mesa e ficava aquelas contas, porque eu trabalhava com a música e vivia... É, é. Eu falei, como é que eu vou fazer agora? Não vou mais rompir com o empresário, rompir com os shows. E aí, o Espírito Santo de Deus falou comigo, falou, não fica firme na rocha, que é Cristo. Então, eu escrevi, pode vir vento, furo e tempestade, que eu não desisto de ti. Minha casa está firmada na rocha. Composição é uma coisa também sua? Sim. Todas são composições suas? A maioria das canções são, são. A maioria das canções, tanto do primeiro CD, o Electrum, como do outro de tudo, são minhas. O Electrum, por que ele leva esse nome? Como ele tem uma... A ideia era que as canções fossem como eletricidade, que chegassem até... A gente até gravou, tem um videoclipe dessa canção na Vivo, no YouTube, na Vivo, dessa canção Bálsamo, que eu chego ali, comecei uma historinha, eu grampo, faço um grampo numa torre elétrica e dá um raio e essas ondas, que seria o Espírito Santo, ela vai até a casa das pessoas e começa a aparecer na televisão. É isso aí, é o que a gente está fazendo aqui agora. Deixei para o rápido intervalo, na volta a gente continua aqui com a Banda Bálsamo. Sai daí que eu volto já já. Eu estou de volta com o Claudio Moura, da Banda Bálsamo. A gente estava tocando aqui, eu estou viajando nas referências, a gente está falando sobre música amplamente aqui, eu quero que você conheça também um pouco mais através do clipe da música Deus Conosco, veja só. Onde está a tua fé? Esqueceu dos meus sinais, onde está a tua fé? Esqueceu do que eu te dei, onde está a tua fé? Me amas de verdade? Onde está a tua fé? Lembra quando estendi a minha mão? E confortei teu coração, onde está a tua fé? Me amas de verdade? Sou teu Deus, teu amparo, teu amigo sinal, sou teu porto seguro, Emmanuel. Onde está a tua fé? Onde está a tua fé? Lembra quando estendi a minha mão? E confortei teu coração, onde está a tua fé? Me amas de verdade? Eu sou teu Deus, teu amparo, teu amigo fiel, sou teu porto seguro, Emmanuel. Sou teu Deus, teu amparo, teu amigo fiel, sou teu porto seguro, Emmanuel. O Deus conosco... Cara, a música é forte, o clipe, a primeira cena, dronezão, se chegou, o cara fazendo, tentando se cometer suicídio. Que é uma coisa que vem acontecendo demais, né, nesses últimos tempos. Qualquer coisa, qualquer coisa que se abala, você vê que as doenças psicossomáticas ficavam aumentando cada vez mais nesses últimos tempos, né? A ansiedade. A ansiedade, a falta de Deus, né? Então, eu costumo dizer que o ser humano tem um vazio existencial que só é preenchido enorme, né? Que só é preenchido com Deus. Não adianta a gente... Muitas pessoas tentam preencher esse vazio com várias coisas, como demonstra aí no clipe, depois quem vai assistir aí, drogas, bebidas e outras, prostituição. E mostrou, isso é a história às vezes até de pais e de família. Sim, sim. Com filhos e tudo, muita gente tá fazendo isso. Eu tô aqui na minha mão, ó, dono de tudo. Isso aqui é o mais recente. É o mais recente, foi o último. Uma coisa que eu achei legal, ó, vou virar aqui pra ver aqui a parte de trás também. Aqui existem 11 faixas, tem uma inglês também aqui. É, não. Não tá mostrando não. Opa, isso aqui é outra coisa, né? Ó, não vou virar então, não. O apresentador, né? Porque a gente trocou um troço aqui. Uma coisa que eu achei legal, deixa eu só tirar, eu sei que tava aqui, mas quando eu abrir, pode mostrar aqui dentro, pelo menos na primeira. Cada música tem como se fosse uma, né, uma parte gráfica, a parte gráfica tá maravilhosa. As fotos, assim, o tratamento, sensacional isso aqui. E cada música tem um desenhinho, assim, dela própria, uma logo própria. Olha que legal. Sensacional esse trabalho aqui. Muito bom. Esse aqui saiu ano passado. Foi, esse aqui saiu ano passado. Ano passado. Aqui a gente tá trabalhando os videoclipes delas até recentemente. É porque mudou muito como trabalha videoclipes, né, agora. Isso que a gente tá... Na verdade, então, são dois álbuns. De dez faixas que a gente lançou. E como agora é tudo a área digital, então a gente agora lança single junto com o vídeo. Então eu já vou lançar agora um single da música Galatas 220 que tem aí. Agora, o desafio é grande porque tem isso também. Você faz um vídeo daquele ali e o próximo não pode ser pior, né? É. É verdade. Aí entra naquela. Caramba, fiz uma superprodução. Agora tem que ser um negócio maior. O que é bom, mas ao mesmo tempo aperta. Ele tem que... Mas a gente sempre pensa assim. Às vezes até a gente demora de lançar alguma outra, né? Não fica lançando uma coisa atrás da outra. Até pra ter tempo também pra trabalhar. Claro. Mas a gente procura fazer tudo com excelência. Porque pra um Deus excelente tem que procurar fazer tudo com excelência. Tanto a melhor produção de vídeo e de áudio, as composições. Mas a gente procura não fazer qualquer coisa, né? Porque pra Deus tem que ser o melhor. A gente tá com só dois minutinhos pra terminar. E eu acho que tem algumas músicas. Eu vou pedir pra terminar tocando alguma música. Talvez um pouco mais completa. Pra gente ouvir aqui porque o papo foi rolando. A gente foi falando de vida e tudo mais. Quero te agradecer, amigão. Que Deus abençoe. Eu que agradeço. Quem quiser conhecer um pouco mais, a gente colocou aí na tela. Bota na tela aí pra mim também os contatos da Vanda Balsam nas redes sociais, no YouTube. Você consegue também pra agenda. Tá aí o número pra agenda pra convidar pra sua igreja. Olha, algo abençoal. Um grande testemunho, uma grande voz. E músicas realmente cristãs. Você presta atenção no conteúdo, na letra que é dita. Eu gosto muito também entender não só a interpretação, mas ver a letra. Sensacional. Recomendo pra pastores e pra igrejas de todo o Brasil. É só entrar em contato. E pra conhecer mais, ir nas redes sociais, no YouTube, pra conhecer um pouco da música. E claro, pega o vídeo aqui e vai repassando também. Um dia depois da gente colocar no ar esse programa, ele vai pro YouTube pra você compartilhar nas redes sociais e passar pra todo mundo. Tá bom? Obrigado pela sua audiência. Vamos acabar. E essa canção é o dono de tudo, que é o título do nosso segundo CD. Vamos lá. Do que vale o céu, se você não for falar? Do que vale a fé, se você não acreditar? O quanto vale o seu dinheiro, se o segundo tudo pode acabar? O que você fez com seu talento, multiplicou ou decidiu só enterrar? O que adianta ganhar o mundo? O que adianta ganhar o mundo e perder a sua vida? Onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? O meu Deus é dono de tudo, é dono do mundo, é dono do mundo, é dono de você também. O meu Deus é dono do ouro, é dono da prata e não deve um favor a ninguém. Do que vale o céu, se você não for falar?